Olha aí, criançada, vai ganhar presente? Vamos sentar. Senta primeiro. Você vai escolher, Anitta. Qual você vai escolher? A cor de cor. Isso? De repente, depois a gente pode trocar a cor, né? Pode abrir. Pode abrir. É só rasgar o papel. O que será que é no... No cabo. No cabo. Que lindo. Você gostou, filho? Essa criançada. Dirigindo o carro? Vocês estão dirigindo? Oi, você vai dirigir? Deixa eu ver. Mostra aí. Dirige bem legal para eu poder ver. Bibi. Agora oficialmente, bom dia. Nós estamos nos preparando para sair. Hoje a gente vai fazer várias coisas. Eu preciso ir lá na prefeitura resolver um negócio da minha empresa. A gente vai no shopping. O Joshua vai cortar o cabelo. A gente vai resolver um monte de coisas. Então vamos sair. Estamos aqui nos preparando. Você vai dirigir? Sim. Com o vovô? Então dirige um pouquinho para eu ver. Bibi. Que lindo. Fala bom dia, pessoal. Olá. Meu safado. O que o vovô vai te ensinar, hein? O que o vovô vai ensinar para você? Nonô. Nonô, você está papando? Olha o que a vovô trouxe para ele. De saladinha. Com milho. Pepino. Tomate. E aí a gente pediu um prato, um macarrão que o Joshua e o Nonô vão comer juntos. E eu vou comer também comida. A gente está aqui no shopping. Praça de alimentação. Vou comer arroz, pijão. Sei lá. Não sei o que eu vou comer lá. Então, mãe. O Joshua foi no banheiro com a vovó. O vovô está lá fazendo os pedidos. E a mamãe está com o Nonô aqui comendo. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Tá gostoso, Nonô. Que delícia. Tá fazendo o carinho do urso. Papai. Você viu que legal, filho? Olha aí. Vai cortar o cabelo? No carrinho. No carrinho? Que carrinho legal. E o que você vai assistir? Patrulha, canina? Que legal, o Joshua vai cortar o cabelo agora. É a capa pra poder assistir. Pra ficar bonitão. Começou o desafio já. Já não tá querendo por a capa. Só um pouquinho. Vamos por sim, senhor. Vamos por a do Batman, então? Você quer a azul ou a preta? Olha a do Batman. Eu vou a azul preto. Você quer cortar sem capa? Não. Mentira, doutor Lê. Achei. Nossa. Vai ficar muito bom. Agora é o seu. E esse Lô senta aqui também. E esse carrinho bacana. Que legal. Agora o tio vai passar o cabelinho. Olha lá. Olha. Eu vou fazer o cabelo. Eu vou fazer o cabelo. Eu vou fazer o cabelo. Vai. legal 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 super herói super herói ó igual um tio sai um tanquinho ó tem que virar um super herói vamos focar tá bom tudo bem vai ficar com a roupa cheia de pelo mesmo mas tudo bem olha lá a formiguinha subindo no seu pezinho ó aqui a formiga gigante só mais um pouquinho eu acho que vai andar no caminho que o vovô e a vovô resolveram rimar ele ó vai andar ó tá andando olha que legal ajuda com o que? é só andar aqui ele tá com medo vai de andando o vovô tá levando você ó olha que legal uau noa gostou você gostou noa? agora o josh não queria agora que o noa entrou ele quer né? claro que legal olha que lindo o cabelinho do josh tá muito fofo uuuh olha que bonito que ficou ficou muito bem cortado eu já virei freguês aqui toda vez que vem ao Brasil eu quero vir cortar aqui a gente tá aqui no shopping em Brimeira no estado de São Paulo e esses dois estão dividindo o caminho tá dando uma briga o carrinho tá parado aqui vocês vão andar juntinhos? então tá bom olha a criançada aí brincando na frente da casa dos meus socos chegamos em casa né? aqui no caminhão você tá dando banho no caminhão? tem essa fontezinha aqui na frente da casa deles eles entenderam que isso aqui é uma piscina e querem brincar aqui então eu tô se divertindo pra caramba aqui os dois piscina sim é? e tá legal? e vão brincar aí? vai fim da tarde na casa da vovó e só estamos nós em casa vovô e vovó saíram não sujou fih que como que eu não sujou? eu derrubou o biscoito derrubou o biscoito gente biscoito tipo ovilho gente e o troço pra esparramar na casa não é mesmo? agora vem eu aqui com a vassoura tentando resolver a situação é noa você vai recolher pra mamãe e recolhe aí já tomaram banho estão jantados só comendo biscoitinho antes de dormir noa vai recolher né filho isso recolhe então pra mamãe isso obrigada e eu tô aqui imunda que as crianças olha o que que é mãe mãe não pode usar blusa clara suja toda fica as crianças limpando na gente eles vem com a boca e passam na blusa da gente é o sufoco tô aqui comendo biscoito de polvilho aí eu tinha esquecido quão bom é biscoito de polvilho e o negócio é tipo pipoca né que você come um você não consegue ficar sem comer mais você vai comendo 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 porque ele não te enche né Joshua eu quero biscoito você tá comendo biscoito de cabelo novo ai eu tenho que contar pra vocês como é que foi essa saga do cabelo Joshua gente ele foi bem no começo do corte no final eu não consegui nem filmar vocês podem ter percebido no vídeo que eu não consegui nem filmar porque ele simplesmente gente queria ir embora de todo jeito não queria deixar ele fazer e aí porque aí começou a incomodar ele que começou a cair um monte de cabelo nas costas porque obviamente né óbvio que isso ia acontecer se ele não aceitasse usar a capa ele não quis usar a capa aí ficou assim e aí gente ele foi embora ele levantou da cadeira desceu daquele carrinho e saiu andando pelo shopping gente a gente eu falando chu porque eu acho que tô com saudade de língua e aí gente que ai gente aí a gente teve que sair correndo atrás dele no shopping porque ele não ele saiu correndo gente ele não queria voltar de jeito nenhum eu tive que barganhar ele prometendo que eu ia dar um sorvete quando ele terminasse de cortar o cabelo aí ele deixou o cara terminar só assim mesmo não tem hoje tá bom olha aqui agora tá na hora de nanar tá pedindo desenho porque eu coloquei hoje pra ele ele fazia vários dias que eu não assistia aí eu coloquei pra ele aqui aí pronto né agora ele quer desenho o tempo inteiro eu coloquei você quer mas agora tá na hora de fazer o que agora tá na hora de nanar filho vou botar eles pra dormir e já volto então deixa eu contar pra vocês é um pouquinho o dia foi tão corrido e na verdade tem sido tão corrido e tá sendo um desafio enorme pegar a câmera e gravar aqui pra vocês porque eu tô curtindo a família encontrando os amigos a gente tá encontrando na verdade bem poucas pessoas né porque é mais meio que a família e um ou outro amigo próximo mas assim tá sendo tão gostoso e tão corrido que é difícil sabe da gente pegar a câmera e mostrar tudo pra vocês sabe eu tô tendo muita dificuldade de trabalhar né eu falo trabalhar assim mas é o meu trabalho gente mas assim porque eu quero pegar e curtir e tá com as pessoas e sabe dedicar o meu tempo integral pra pra o que eu tô fazendo sabe não ter que pegar a câmera pegar o celular e mostrar mas eu tô tentando tô tentando mas tá sendo muito muito gostoso hoje a gente saiu tive que resolver as coisas consegui resolver o negócio da minha empresa aí a gente comprou um sapatinho pro Joshua por uma sandalinha porque ele não tinha nenhum sapatinho tem uma sandalinha só que tá cabendo no pé dele tá sem chinelo tá sem nada é pro verão né então a gente comprou aqui e o que mais que a gente fez aí cortou o cabelo dele e a gente almoçou ali no shopping e aí eu tô tendo uma dificuldade bem grande na hora de alimentar as crianças que o Noah ele não aceita ir no colo de ninguém gente ele tá assim tá bem difícil não quer ir no colo que não seja o meu e aí por conta disso na hora de comer tá sendo bem desafiador porque ele quer sentar no meu colo na hora de comer ele não tem aqui na casa dos meus fogos nem na casa dos meus pais não vai ter também uma cadeirinha própria de alimentação pra ele então ele come no colo e aí gente comer no colo é bem difícil você comer com o bebê sentado na sua frente enquanto você tenta alimentar a criança também então assim ai minha sogra ai agora eu entendi porque você emagreceu porque eu não consigo comer gente não consigo e aí fora isso o Joshua também quer atenção nessa hora sabe então tá bem difícil ele quer atenção assim na mesma hora ele quer que eu dê na boquinha dele às vezes ele também quer ou então ele faz sujeira então se ele tá com uma blusa assim ai que essa blusa tipo não pode sujar agora a gente já vai sair com a mesma blusa sabe aquela coisa aquela roupa e daí eu tenho que dar uma atenção especial na hora de alimentar ele então tá sendo bem desafiador mas as crianças estão super adaptadas né agora já vai já tá dando uma semana que a gente tá aqui então eles estão super adaptados eu coloco eles no quarto pra dormir e eles dormem de boa então tá bem tranquilo eu tô gastando um tempinho nessa semana pra gente organizar a festinha de 3 anos do Joshua ele faz aniversário dia 1 mas a gente vai comemorar 2 dias antes dia 29 porque é domingo vai ser no domingo então a gente quer fazer domingo à tarde e vai ficar muito legal gente ai eu vou manter o segredo pra vocês mas vocês poderem assistir com certeza eu vou vlogar no dia tudo mas vai ficar bem legal assim a festa vai ser pra mais ou menos 30 pessoas que é a nossa família próxima aqui meus pais vão vir eu vou poder encontrar com eles pela primeira vez desde que eu cheguei aqui que eu ainda não os vi e meus pais vem e daí vem minha tia vem minha prima vem os primos do Lincoln né alguns a gente não vai fazer pra todo mundo né porque a família é grande e tudo mas a gente vai fazer uma coisa mais simples assim vai ser aqui na casa dos meus sogros mesmo no quintal deles mas vai ser super fofo gente vocês vão amar o tema porque tem ai não vou dar muito spoiler mas tem tudo a ver com o Joshua vocês vão amar e eu tô bem empolgada na verdade sabe porque vai ser a primeira festinha do Joshua de verdade sabe que vai ter tipo gente ajudando a organizar que vai ter encomenda mesmo das coisas porque a de um ano e de dois anos foi eu que fiz uma coisa muito simples vocês lembram eu mesma cozinhei e tal tipo não tive essa aquela coisa de tipo alugar uma mesa alugar um negócio fazer aquela coisa mais elaborada sabe não tive e dessa vez eu voltei tô muito empolgada vai ser muito gostoso vai ser assim não vai ser luxo tá gente até porque assim primeiro que meu bolso não dá segundo que não acho que não vejo nenhuma necessidade em fazer aquela coisa assim mega tipo uau luxuosa mas vai ficar de muito bom gosto vai ficar bem legal então eu tô mexendo com isso hoje eu aproveitei depois que a gente passou no shopping eu passei numa outra loja pra comprar umas lembrancinhas pra dar pras crianças que vão estar na festa e tô escutando a nua falar ali não dormiram né gente a gente não pode se vangloriar que vai lá e não dorme mas enfim eu queria contar isso pra vocês porque eu tô muito empolgada vou mexer nisso nos próximos dias que faltam poucos dias pra festinha e o último update que eu ia dar é sobre a gravidez eu tô passando muito bem na verdade eu acordo um pouquinho de enjoo muito leve gente muito sutil se eu ficar muito tempo sem comer daí me dá um leve enjoozinho por enquanto ai gente eu tô falando por enquanto porque assim ainda pode piorar eu dou acho que mais uma semana e meia assim uma semana e meia o enjoo não vingar é porque eu acho que realmente eu vou ser privilegiada dessa vez que na gravidez do noa eu também também foi desse jeito assim eu tive muito pouquinho do jeito que eu tô tendo agora bem pouquinho mas na do Josh eu tive muito enjoo então tudo pode acontecer não sabemos mas por enquanto eu tô super bem tô passando bem tô só assim cansada eu fico bem cansada assim mas nada que seja tipo não tô assim vegetando sabe na gravidez do noa eu os primeiros meses nossa eu vegetei não tinha ânimo pra nada tipo e o Joshua era bebê ainda né ele tá ele engatinhava começou a andar nessa época e ele queria ficar pra lá e pra cá fazendo atividade eu deitava no sofá e eu ficava vendo ele brincar e eu ficava um vegetal no sofá não tinha ânimo pra nada eu tô torcendo pra que não seja assim dessa vez eu espero que eu continue tendo ânimo porque Jesus tem que me abençoar porque eu não tenho assim ó não tenho essa possibilidade entendeu eu tenho que estar na ativa né gente com duas crianças uma de três outra de um e meio né mas graças a Deus tá indo tudo bem eu fui no médico e fiz uma consulta e ele pediu o ultrassom então eu vou fazer eu achei que eu ia conseguir fazer ontem o ultrassom mas eu vou conseguir fazer só na semana que vem então vou ter que esperar um pouquinho mais pro ultrassom mas tudo bem tá tudo certo tá indo tudo bem graças a Deus então continuo otimista aí com a gravidez e agora começando a fazer planos estamos pensando nos nomes estamos pensando e tem outras coisas que eu gostaria de falar pra vocês eu queria muito bater um papo acho que vou fazer um vídeo separado quero bater um papo com vocês sobre a questão do sexo do bebê pra essa terceira gravidez contar um pouco como eu tô me sentindo em relação a ter mais um menino ou então ter a menina eu quero muito conversar sobre isso com vocês eu sei que vocês têm dúvidas sobre esse assunto então o que vocês quiserem saber relacionados a esse tema deixa aqui nos comentários que eu vou ler eu vou selecionar essas perguntas e eu vou gravar um vídeo específico pro canal falando sobre isso eu já tenho um vídeo aqui onde eu conto se você é novo por aqui e não me acompanhava nessa época eu passei por uma frustração muito grande quando eu engravidei do Noah quando eu descobri que ele era menino pra mim assim eu sonhava muito com uma menina foi bem difícil eu tenho um vídeo aqui no canal posso deixar o cardzinho aqui pra vocês tem um vídeo contando um pouco sobre isso sobre os meus sentimentos em relação a isso e o que eu penso sobre esse assunto e é até legal que eu acho que eu vou até reassistir esse vídeo e ver se a a forma como eu pensava naquela época continua sendo essa forma sabe eu acho que eu tenho que fazer esse exercício e ver o que mudou de lá pra cá sabe mas eu quero conversar muito sobre sobre isso com vocês Bom dia estamos no quintal do vovô e da vovó e olha o que as crianças vão tomar vocês vão ver o que vocês estão tomando caldo de cana que delícia espremidinho na hora olha aqui a cana aqui ó tudo do quintal aqui ó tudo do quintal caldinho de cana espremido na hora maravilhoso que delícia tá gostoso gelo gelo olha esse aqui que esse aí vai gostoso Noah tá bom esse suquinho e caldo de cana sabor de Brasil tá pra mim vem com limão ó especial da casa que delícia aí saúde quem que gosta de um caldinho de cana aceitam tá gostoso filho vovô colocou limão pra você também que delícia olha aí plantação que que já plantar então sogro um milho milho opa quem que vai plantar junto eu quero os netinho tudo aqui ai que legal vocês estão ajudando vovô plantar ó quem veio pro parquinho que brinquedo é esse gira 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 então vamos lá ó vamos girar uhuuu senta sarinha que a tia vai balançar você vai girar todo mundo então tá bom e aí chegou a hora do almoço e vocês não estão entendendo o cheiro que tá nessa comida olha que feijão lindo novinho arrozinho saladinha um escondidinho e minha sogra ainda tá fazendo tudo mandioca frita olha que delícia gente que delícia tudo mandioca colhida aqui gente no quintal deles olha que maravilha que foi colhido hoje que delícia tô aqui na casa minha prima e a prima né que prima do meu marido é minha prima né gente eu chamo de prima e olha só gente que que tem aqui a mãe a mãe a gente não faz pra prima não é quando a gente se controla falou eu vou fazer com a mãe pra você ela sabe que eu gosto e daí a tia veio e fez olha que delícia a gente só queria um pretesto pra fazer a mãe não por isso então ó mas aí que acontece a gente quer curtir a com a mãe mas tem tem um pedindo aqui e outro pedindo aqui né vou conseguir comer com a mãe que que vocês acham não ou com certeza não gente eu saí de casa coloquei as crianças para dormir e vim ter uma noite das mulheres com a minha cunhada com a minha amiga e a gente tá aqui no restaurante mexicano ó vamos ganhar chapéu mexicano e tudo mais eu fico com esse que combina melhor vermelho aí olha chegaram as comidas pessoal animado aí um taco crocante não sabia um taco de salmão eu tô falando e aqui é um burrito de legumes chiquei tamo aí a gente pediu um negocinho que ele recomendou aqui sei lá o que tem isso todo mundo pediu e ela pediu uma minha amiga Liz a Liz é minha amiga da faculdade a gente se formou juntas na faculdade da Liz Olá e ela também tem dois filhos ela é e falou Olá porque dá para falar em espanhol mesmo porque ela é equatoriana e essa é a Ellen minha cunhada tá bom aí ela em um pedacinho do céu o pedacinho do céu vendeu hein vendeu o restaurante olha aqui que legal olha só gente esse aqui ó como é que se chama Marcos o Marcos atendeu a gente aqui muito bem estamos aqui como é que chama Tequilaria São Paulo aqui em Mojimirim e olha só a gente tá celebrando olha aqui ó ganhamos um sorvete não é mesmo olha que bacana pessoal tava ouvindo a história da família dele inteira contando do irmão que tem muitos filhos e contando nove filhos gente animado irmão dele hein ouvindo todas as histórias aqui muito muito parabéns obrigada viu muito parabéns obrigada viu como comer aqui tá a sobremesa tá bom então a pegue na minha não sei para vocês os parabéns do seu valor é uma beleza e da Franciele o o que é a olha aqui que chove que é grande que toda mostra muito obrigada o chapéu mexicano aí gostei o Muito obrigada Olha gente, descolando uma sobremesa Olha, tem até o restinho Veio sorvete, agora o sorvete ficou nada Perto dessa sobremesa maravilhosa Que a gente ganhou Olha, que delícia Aí gente, vim comer churrasco Em plena quinta-feira à noite Na casa dos meus primos Tamo aí gente, olha o responsável Esse é o responsável pelo churrasco Então é uma delícia né Adal Qual que é o segredo do tempero aí? Fazer nessa, amor Meu, os segredos são muito É muito tempo Que a gente nota pelo tempo Ah, né, já Muito investimento Muita prática Gente, meu é muito delícia, olha só Só pra vocês que tem aqui É aquela coisa do churrasco básico né Tem que ter a maionese, a farofa, o arroz Aí aqui tem coraçãozinho É um negócio que não tem lá, sabia? Não tem Pãozinho de alho Esse aqui é o prato do Adal, viu gente É mesmo Tá sentado na brinde do prato né E aqui tá o meu pratinho gente Vou contar pra vocês quanto eu já comi Enquanto eu vou continuar comendo Mas é isso aí Aqui ó, meu primo Lelay Mandem mensagens as solteiras Oh meu Deus Partidão gente, partidão meu primo Partidão Mandem mensagem Com certeza vai ter gente interessada Eu te falo, às vezes eu falo de brincadeira Aparece a gente mesmo Depois você manda os contatos então pra gente Contar Nuno Sol O que você tá fazendo Nuno Gente, vamos fazer o nosso Natal aqui Um pouco adiantados Não é mesmo? Mas é porque como não vou estar aqui no Natal A gente resolveu adiantar E estamos fazendo Vamos fazer a nossa troca de presentes Vamos fazer o nosso Natal aqui E comer gostoso Então vai ser uma delícia Temos os ajudantes do papai Noel Que estão entregando os presentes aí O que você ganhou esse filho? Sim Vamos abrir O que o Jocha ganhou? O que você ganhou? Ai que gracinha Ai que gracinha Ai que gracinha Ai que gracinha Que lindo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ai que gracinha Um abraço C'est da Saminha O que? A Préminha também ganhou C'est da Saminha Tu ganhou un sapato, filho T'as gosté? Ok, lave o papai Sim, do seu sapato novo Que lindo Pega o Noa Oba Noa, vai lá buscar o seu present O que? 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 Vai abrir Ele quer abrir Ajuda ele, Sorinha O que o Noa ganhou? Vamos ver Abre a caixa, Nonô O que? O que? O caminhão e carrinho Que bonitinho Vamos abrir Olha que vocês ganharam Olha mais Umоко E é nosso camiseta do Brasil Oi Um café Um café O presente Nosso Sabe qual que é? É um cartão que eu fiz Para os meninos Ai, que legal Vem cá ali, Josh Joshua e Noah Tem os nomes Ai, que legal Olha que gracinha Eu fiz O Noah, o Joshua e eu Ai, que gracinha Olha o Nono No outro eu fiz O Josh e o outro aqui Olha, eu fiz Eu, o Joshua e o Noah Que bonitinho Dá um abraço na priminha, Josh Dá um beijo na priminha Ai, que lindo Olha o Noah Guardando, ajudando a guardar o lixo Olha que lindo Que bonitinho O Nono Tá guardando, filho? Bom dia O que meus príncipes estão comendo? Morango Morango? Manga Ova também Meu café da manhã Vai ser um pedaço da pizza de ontem Isso aqui é de palmito Que a minha sobra fez Que delícia poder comer pizza no café da manhã Eu também Eu também vou comer pizza Você vai? O que você gosta de comer pizza no café da manhã? Eu também vou comer pizza 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 também vai? Sim Ai, que delícia O que vocês vão fazendo aí? Fazendo bolha E o Noah Enfriou uma colher da manhã Alguns momentos depois Tô aqui com esse moço aqui Vocês não estão entendendo o perrengue que a gente passou hoje Ai, gente Foi um sufoco O Noah Olha aqui Olha pra ele Que ele tá com a escova de dente Mas tá vendo que a boca dele tá muito inchadinha Vermelha Embaixo do lábio dele Que não tá dando pra ver Ele não vai deixar eu mostrar pra vocês O Noah caiu O Noah caiu? O que que aconteceu? Gente, o Noah caiu hoje Foi feio Foi bem feio Só queria mostrar pra vocês Mas não tá dando pra ver Vou botar essas crianças pra dormir E eu já volto pra contar a história Mãe Oi Eu tô na dente da mamãe Você tá escovando o dente com a escova da mamãe? Sim Nossa, aqui a sua boquinha Com muita tua toicinha Em cima e embaixo Embaixo foi o pior Que não tá dando pra ver Gente do céu Vamos fazer oração Lica na sua cama, filho Vamos falar Querido Deus Obrigado Pelo dia Dê ao Josh e ao Noah uma boa noite de sono Em nome de Jesus Amém Amém Boa noite Então Vocês não estão entendendo o perrengue que a gente passou hoje O Noah tava balançando na rede Com os dois priminhos Com os dois priminhos A prima né E o Joshua E o meu sogro tava balançando eles Um segundo gente É um segundo Mas com criança é assim né É um segundo O Noah simplesmente se jogou E caiu assim Caiu na grama Não tinha concreto Não tinha nada Caiu na grama Mas Ele chorou e começou a sangrar E aqui ó Bem aqui embaixo Não dá pra ver porque tá muito inchada a boca dele Ele foi bem aqui embaixo Fez um corte assim Daqui até aqui Tipo enorme E a boca ficou mega inchada Tipo bem machucado por dentro assim Na boca E na gengiva aqui no dente assim também Daí a gente Quando eu vi né Que tinha acontecido Ele já não tava chorando Ele nem chorou muito assim Eu achei que assim Na hora eu falei assim Acho que não vai ser nada né Não sei Mas aí passou um tempinho E eu fiquei meio preocupada Eu falei assim Não sei entendeu Tipo o que que é O que que não é E se cortou E se precisa dar ponto E ele parecia que tava bem Mas tava bem inchado Eu fiquei meio preocupada Daí Tem uma pediatra Que mora aqui na rua dos meus sogros A gente foi lá Deixou o saco né E ela deu uma olhada E daí ela sugeriu que a gente fosse a Campinas Que fica a 40 minutos daqui O que ela falou foi assim Se ele levar ponto normal Vai ficar cicatriz igual Se ele não levar Então porque não Foi superficial o corte Então ela falou assim O que seria ideal Ele levar ponto com cirurgião plástico Porque daí ele faz de um outro jeito Que daí não fica Não dá problema e tal Foi o que ela sugeriu Daí ela sugeriu ir até a Campinas Porque lá tem um cirurgião plástico de plantão No hospital lá que ela recomendou Aí a gente foi né gente 40 minutos Aquele desespero assim Pegar umas coisas Crianças A gente era bem na hora do almoço A gente foi tudo sem almoçar E desespero né Mandei uma mensagem pro link Avisando o que tava acontecendo E fomos Aí chegamos lá no hospital Ah tem que esperar né gente Eu fiquei assim Meu Deus se fosse morrer Eu já tava morrendo né Porque Aí teve que esperar Pegar número Pra ser atendido Aquela coisa Até ser atendido Daí passou por um médico Daí passou pelo outro No final o médico falou Que não precisava dar ponto Então ele falou assim Não acho que realmente não precisa dar ponto Porque cortou duas camadas da pele Ele explicou como é que funciona e tal Mas só cortou duas camadas da pele Então não foi profundo Então ele acha que se desse ponto Ia ser pior do que não dar ponto Então ele só falou que assim Não pode pegar sol de jeito nenhum Pra poder cicatrizar bem né E não ficar tão marcada a cicatriz Então seis meses sem pegar sol Comprou muito protetor solar E daí deu uma pomadinha Que eu tenho que começar a passar daqui a duas semanas nele E ficou Mandou a gente ir lavando Machucado né Pra não deixar entrar sujeira nem nada Não infeccionar né E mandou a gente pra casa Mas assim Nessa brincadeira né Tipo A gente já A gente não tem plano de saúde aqui né Então a gente levou no hospital A gente não levou no postinho Então gastamos uma nota aí né Até fazer isso aí Mas graças a Deus não precisou dar ponto Se a gente precisasse dar ponto Meu Deus essa conta ia até as alturas E Mas não por isso né Porque eu falei gente Eu tenho que fazer o melhor pelo meu filho Independente depois eu me viro Pra ver como vai fazer né O quanto que for O importante é estar tudo bem com ele O importante é Porque eu fiquei preocupada assim Se eu não der ponto Porque a pediatra falou assim Pode não dar ponto Foi superficial Teoricamente talvez não teria necessidade de dar ponto Ela só tava meio preocupada Como que ia cicatrizar Ela falou assim Ah provavelmente se não dá ponto Talvez fique uma cicatriz grande e tal E eu fiquei Ah gente Eu não quero ser responsável Pelo meu filho na fase adulta Tipo Que atrapalhe ele Na autoestima dele e tudo mais Porque eu tomei uma decisão lá atrás E que eu não quis gastar Sabe De levar pro hospital Então foi a minha lógica Eu falei não Eu vou fazer o que eu tenho que fazer né Eu sou responsável pela vida dele E eu vou fazer o melhor dentro das minhas condições Então Foi isso que a gente fez E Foi um sufoco Foi um sufoco assim Eu fiquei bem nervosa na verdade Que a gente não sabe o que esperar lá né Mas graças a Deus deu tudo certo Então ele tá aí Brincou hoje Comeu Então aqui no dente não tem o que fazer Só minha amiga Minha prima A prima do Lincoln Ela sugeriu da gente fazer um raio-x Hoje ela tava olhando Falando assim Ai de repente seria bom fazer um raio-x nos dentes Pra ver se não tá nada mole e tal Porque eles não olharam muito por dentro assim No dente nem nada Então talvez eu leve ele Segunda-feira Que hoje é sábado à noite É todo domingo Meio fechado as coisas Como não é tão urgente assim Acho que eu vou levar ele na segunda-feira Pra tentar fazer esse raio-x E foi isso gente Foi um sufoco enorme E parece que quando a gente tá Acho que toda vez que a gente vem pro Brasil Acontece alguma emergência assim De saúde Porque da outra vez foi o meu dedinho Não sei se vocês lembram Que eu bati meu dedinho A mesa caiu em cima do meu dedinho Daí tive que parar no pronto-socorro também E a gente tinha um sufoco toda vez Alguma coisa Fico pensando o que será na próxima viagem Mas enfim Deu tudo certo E a gente teve um dia gostoso Fomos almoçar na tia do Lincoln A gente passou a tarde lá né Depois que a gente voltou disso Aí a gente foi almoçar 3 da tarde Coitada ela tinha feito almoço Esperado a gente A gente só foi almoçar 3 e pouca da tarde Então Fui um sufoco Mas deu tudo certo Deu tudo certo Deu tudo certo As crianças agora foram dormir E espero que eles durmam na gente Eles tenham acordado 5 e 10 da manhã Ou não O Josh tá mexendo na janela Vou ter que ir lá Pronto, resolvi Mas eu ia contar pra vocês Que o sono né Do Josh e do Noah Tá assim Tá me quebrando demais Porque eles estão acordando 5 e 10 da manhã Todos os dias E eles não voltam a dormir E eu já tentei de tudo Gente eu deixei eles no quarto Eu já tentei ir lá Mandar dormir de novo Já tentei deixar chorar Já tentei tipo mil coisas Botar pra dormir mais tarde Gente nada funciona Eles estão 5 e 10 Porque o sol tá batendo E a gente tem a persiana Que fecha Mas ainda assim entra luz Sabe Eu acho que é por isso Porque entra luz E aí os passarinhos também Gente os bichinhos São muito barulhantes Esses passarinhos É até eu me acordo Com esses passarinhos Eles são muito barulhantes Eles ficam aqui na janela Berrando aqui Daí acorda todo mundo Mas aí eles estão acordando muito cedo E tá muito difícil gente Muito difícil Falar pra vocês Todo dia é um sofrimento E essa noite em específico Eu acordei Eu fiquei com insônia Então eu acordei 3 e meia da manhã Gente vocês não estão entendendo 3 e meia da manhã E eu não vou Não conseguir voltar a dormir Até 5 e 10 Quando eles acordaram Daí eu peguei eles né E fui tomar banho Fazer minhas coisas Começar o dia Mas assim Tô quebrada gente Tô muito quebrada Dormindo muito pouco A noite E eu preciso dormir Porque eu tô gerando uma vida Eu tô com sono Eu não posso baixar a minha imunidade Então assim Tô bem preocupada Com essa questão do sono Deles e meu E aí o Noah Tá todo bagunçado Porque ele tá acordando 5 e 10 da manhã Eu tô botando ele 10 e pouca da manhã Pra tirar a soneca Ele tá tirando a soneca Do dia dele De manhã e não a tarde Depois do almoço Que é como ele fazia antes Porque senão ele fica muito chato Então Ai tá sendo assim Um ajuste enorme gente Não é fácil Vim sozinha Com duas crianças Sem ajuda do pai Sabe? É bem difícil Porque eles saem muito da rotina E agora eles estão acostumados Com o quarto onde eles estão dormindo Mas eles estão dormindo juntos Um acorda o outro É um saco gente Não vejo a hora de voltar Pra minha rotina Sendo bem sincera E tá muito legal Aqui a gente tá curtindo tudo Mas essa parte em específico Tem sido bem interessante É isso gente Vou ficar por aqui Beijos pra todo mundo Obrigada por assistir Se inscreve aqui no canal Se você é novo por aqui E a gente se vê No próximo vlog Tchau Tchau